Bora, 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 que aqui é só o básico de show Si, vou jogar de olho fechado essa, tá bom? Beleza, não vou nem brincar assim porque vai que, ontem eu tive que jogar de tela apagada É assim que é bom, pô Praticamente olho fechado Pô, mas então o problema tá sendo o seu telefone, não o espelhamento É, eu troquei o espelhamento e magicamente funcionou É mesmo, tá no script? Entendi, tô, pô, e tá funcionando Tá mais bonito, né? Não tá não Mas bonito não tá não Tá sim Mas bonito não tá não, tu consegue farmar sozinho aí, eu ajudo o midi lá? Vou ver e te avisa Beleza, quando você me avisar talvez seja tarde demais, cê sabe, né? Consigo não Vasco então, porque os caras tão meio que na... Consigo não, dane-se Tão meio que no blue aqui, ó Toma dano 5, 5, 5, 5 segundo dólar aqui Ih, aqui, já gastou vingança, sai Z Aí, eu gastei mais ali Aí, lascou-se Aí, ó, lascas Conseguiu eu pegar? Não, não A gente mata ele, bora Joguei pro alto, eu saio, relaxa Ah lá, tomei morcidado, fazendo isso E a sua Pega a visão aqui Ah, e é que alô? Alô, qual foi, pô? Eu só laçado Ixi Nossa E o cara tomou o piquez off aqui, ó Eu saio, eu saio Usou vingança aqui, CZ, do nada Ó Olha que boa Bem, ó Vai pagar com a vida Só dá-lhe, moleque watch Na back, na back, na back, na back Jogou aqui ou boa Tô aqui só pegando a Visa Vamos, motor, vamos, motor Aqui, 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 aqui A Vex mata Boa, jogou muito o Vex Que isso, moleque brabo Opa A escola me chamava de size sabonete Pega, 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 CZ Ué, cadê quem tava aqui comigo, mano? Tá bom, Vex Era o Lorde da Vex Eu fiz o combat com o Lorde da Vex Mano, é isso, me tirou da tartaruga Foi mal, pô Fiz a play pra tirar o Brody, mano Se tivesse um comigo, a gente matava Não, o Lorde da Vex Não parece muito um player Parece, mano Era o Lorde da Vex, brother Igualzinho o player Nossa Acontece, acontece Igualzinho Tá cara Pior que eu fiz a play todinha Nossa, mano Cara, eu avisei que eu ia torto, mano Foi mal, mano Eu pensei que tinha gente lá, tá ligado? Eu acho, eu acho Se o nível de cabacice Não ia, eu ia xingar Então não adianta mais Tirar essa visão Tava de fazer o Lorde, tá ligado? Ah, vacilei, vacilei Eu vacilei, vacilei Xinga, cata Xinga, xinga Eu xingo Tinha que gancar o top lá Vai onde, pão? Vou top Poxa Eu já tô aqui embaixo Eu só não tenho mais recursos Ó os zilas Ó os zilas O ult ainda tá on, tá? Bom, vamos tentar devolver no bot Devolvei pro motel Relaxa que o sexto player tá aqui Opa, deu ruim isso aqui Mas tá bom, tirei a ult do Cecilio, hein? Vai ter gente aqui comigo no mid? Um segundo A Kai tá ali na moitola, hein? Eu vou guardar recursos pra turta, o pão Ô Guja, ô Guja, ô Guja Eu vi, relaxa Ah, morri Esse cilion não tá pegando fogo, mano Consegue sair, catrão? Da coisa eu tenho um bico ainda aqui pra dar, hein? Pior que eu tô sem flash agora, mano Eu vou jogar pra um, mano Acho que é VG, é, gente? Ei, lasqueira Mid, 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 mid Gente, calma aí Não, não, vem cá, Vix Vix, Vix, Vix Puxa o mid, Vix Não, mas não, o cara não leva, não Não, mano, você tá separando muito É que nós temos que sincronizar, pão Sim, sim, pão É que eu gosto de ficar solto andando pelo mapa, pô Só passa caldo que você vai fazer Beleza, vou Mano, a gente tinha que subir pra 1-1, velho Vamos, vai, vamos E aí, Gabis, beleza? 40 segundos Meu flash Boa, molecão Vamos lá no tops Meu flash volta em 30 Gujanta mid, Gujanta mid Bora, pega a CZ O Gujanta vai passar O Gujanta vai passar aqui, ó Tomei muito dano da torre Cuidado aí, Catra Segura no proc Ele tá sem o bagulho Segura no proc O que a gente leva Ô, não, você vai pegar a barra de vida Calma aí O Gujanta red, tá? Tá Ele vai levar Cuidado Não, só pegar Aqui não, vou, vou Vou lá no top Ah, não Vou pegar o meu grupo primeiro E vou pra torta Bora, galera, mata Olha a minha vida, meu irmão Aqui foi no limite Pra gente conseguir levar a torre, tá? E a gente não levou a torre Vou descer pra torta Bora, tô indo Ai, vou ter que fazer um corta-cura Manicho Vou ter que fazer um corta Bem que nem precisa de corta-cura agora, né, mano? Acho que não É, nem precisa do corta-cura agora Será que eu subi pra gente levar a torre lá, mano? Que deu de ruim naquela torre Vou deixar o AK entrar, hein? Tô saindo, tô saindo Boa, boa, boa Tô falando Boa, moleque Confia Vai manter a fight ou não? Deixa aqui rápido Vira mid, vira mid, vira mid Catra, cuidado Tão descendo em ti, pô Eu tô sem ult, tá, CZ? Ah, mano Tem blue deles aqui Tem blue deles aqui Tem blue deles aqui, mano Ele já fez dois itens já de ataque Eu tô com ult Acabou, acabou Mano, se a gente for lá, cai mid também Aí dá um ruim Não, não, não Fica mid, fica mid O mid já tá um fiasco, velho Segura o bot, segura o bot Vem, 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 vem Ah, mano Vamos perder duas Ah, nada não Ah, não Mas tadinha da Vixi Nem vi como é que ela morreu Ih, caiu, tô aqui Eu consigo tirar o Brody, mano Mas marca um 10 aí Projetou, eu acho O Zizilio morre, bora Isso aí, segundinho Dá pra tirar o Brody Espera aqui, espera aqui Vixi, lógico Vou proteger só o Catra, bora Eu vou defender o top Eu vou defender o top Vai lá, Catra, vai lá Ah, chutei ele ao contrário, mano Morri Mas trouxe aí pra gente, ó Ah, mano Nossa, bro Tá muito longe, Volt Onde vai jogar logo, logo Se Deus quiser Falando geral, tá aí E você, Jack Acaiute, acaiute, acaiute Eu confio Perguntaram se nós não jogamos mais Joga, pô Chute, Ed Eu tive que chutar pra ele não matar 1-1, mano Gastei ult Não era F1-1 Bora, família Chutamos dois Eba Eceba Agora é Lord Vai Agora é que a gente vai pro Printas Eeeh, não conseguiu pular o murinho Competente Matou? Eita, cara Vou ter que mudar Vamos ver Vem ver, crex Bora, só sai, só sai Catra, você tá ligado que eu gastei o flash ali junto contigo Quase deu ruim, né? Bom, vai ativar ult aqui Não, não Tem certeza? Olha o top lá, ó Eu tô sem ult ainda, mano Mas Ih, cara Eu tô aqui, hein Eu quero que ele lutasse Ver se O Brody gastava ult Torre não caiu Só dizer Eu tô sem nada, hein Eu vou base logo, mano Pegar meus Não, é só tampando todos os nicks Tá ligado? É, é, é Ela deu recall mesmo, ela Acho que foi, né? Vamos botar pro jogo Foi Ó Ó, ó Deu dos rápidos de show, ó Deu dos rápidos de show Faz isso aí, Z Mano, brinca não Rapaz Por um momento Foi tudo calculado Confia Obviamente Vamos lá Vamos lá Que agora Agora é a hora do Infect Cara, o Z long Morreu de novo Pode ser o ult dele Pera aí Eu acho Eita Meu celular Olha Recua, galera Recua É isso Caraca, meu celular bugou o volume todo Puxa na back, hein Ó, vai ter Lord, mano Uhum Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Beleza, bravo Só pra ver se ele gasta um recurso A Lord Me segura mais essa aqui do mid A Lord E aí, Rafão Salve, pão Vai daqui Você tá ligado que se ele vier muito Ele morre, né Caraca, mano O Akai acabou comigo aqui, ó Pão Nossa, ainda catou Que merda Catra, você vai ter que reticar o ult Ô, Saz Até hoje Eu aperto Um, um, dois, um E vou com o dedo na dois de novo Tu também faz isso de show? Não Ainda não me acostumei com a ideia De que tiraram a dois Tá triste, né, velho Saudade Vou lá Eu fico aqui Dá vontade de jogar de show Pois é Tô com tudo on aqui, hein Catra, catra, catra Já foi, já foi Fala aqui Esse Lord aí já foi Eu vou dar rage na V Só pra Só pro vídeo ficar legal Morreu sete vezes Ruim Zoeira Lítio Lítio Só pra falar que eu sou desumilde Toma Ai, cara Mas a ult dele é Desumano É incomum Se alguém me dá controle Eu usar a segunda A pessoa que toma o controle, né Ó, tirei o Tirei o Cecílio, galera Opa Oxe, meu Tirei o Cecílio lá Ninguém foi Pô, eu fiz a D-Play aqui Hum, vem me puxar Vem, ZZ Galera, é over Vambora, vai É over, é over Socorro, socorro Eita Que o Zilong virou Karina Do nada O Brody tava pro Blue É a Lord, hein Cuidado Cuidado, cuidado Cease É a Coyote É a Coyote Beleza Só pra tirar recurso Segura o bot Ou suba aí Fala Bom Segura o bot Segura o bot lá Não vai dar pra fazer esse Lord agora, não Satora aqui caiu Tem que segurar só o D3 Ó, back, 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 hein Morri Meu Deus Ah, o Guzion Que isso Eu tinha chutado ele pra ir, ô, pão Você chutou o Guzion? É, mas eu chutei pra gente virar nele Foi todo mundo correndo lá pra fronte, tá ligado? Não, pão É porque ele tava sem vida, pô, também A gente já tava em outra play quando você iniciou essa Nossa, mano, eu morri Caraca, vinha Eu falei A back, a back, a back, a back, a back O Guzion passou Eu chutei o Guzion pra ele pra gente virar Tá ligado? Caraca, eu falei Eu falei Mano, só pra ficar parado Agora a gente vai ter que jogar isolado, tá ligado? Isolar um, mata Isola outro, mata A gente tem dano pro Akai? Não Eu tô fechando um fugido aqui Arrumo o Lorde aí O Akai vai querer startar, ó Guzion na back, ó Ah, vou voltar, mano Aqui pra limpar Akai útil Eu tô tankando quatro aqui, ó Tá, fechei o Guzion Ah, beleza Meu flash volta em vinte e oito, tá? Só que ele fechou o Imortal já, mano Também dá falta pro Imortal Tem que jogar recuado mesmo Ai, meu Deus Hum, o Akai já ultou, galera Tá sem vida Ele morre, hein Joguei pro alto Boa, molecão Ô top lá, hein Olha o top, hein Zlong tava pro top Tá top, certeza? Ele tava pro top Vou tomar uma gonzeada aqui, tô Certeza É, o Guzion já não tem visão Tô aqui guardando teu blue Acho que foi o one Foi o one, foi o one Foi o one, foi o one Sobe pro blue qualquer coisa, pão É Lorde, hein É Mantenha aqui, mantém aqui Eu tô aqui Destacar, mano Vocês tão confusão, né? Falta um bot, vai logo lá Aham Vou até o tech dance Só tem que perder lá Mano, precisa dar o one aqui, mano One tem caçadora Olha o guy quebrando minha perna aqui Meu Deus, o one matou, matou, matou Tô tentando salvar o one, um pra um Gente, eu tô focando aqui, ó Socorro, mano Pelo amor de Deus Não vê nada Estamos chegando aí Olha o Brad aqui, ó Vem pro mid, vem pro mid Vem pro mid, gente Pega eles voltando Tá ótimo De long eu tô pra sair Prod tá aqui Meu flash volta em 40 Mano Peraí, 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 peraí Eu já vou Já vou responder, calma aí Eles tão tentando tirar meu imortal aqui, ó Não tiraram meu imortal e gostaram tudo Vocês ganham o fight? Boa Eu não Hoje não vou não Hoje não vou não Só na segunda-feira Morri, morri, morri Nossa Ai, lascou, mano Eu dei meu 10 pro lado errado, mano Caraca, só tô morrendo em hora importante Padrão Olha, é que vai Caraca, faz dano aí nesse tiro de cocô, mano Não vai fazer dano aqui Rapaz, eu tô Tancando quatro cabeças aí Pra você fazer as play Deixar um slow-push aqui Uma carrega Eu confio Se não tivesse falado na base Eu tô tentando chamar os caras pra mim aqui, tá ligado? Tá, tá Que parada é essa aí no mid, mano? Ô, acai, o acai vai voltar O acai vai voltar Eu chego na back, bora? Uma matou boa, geral Tem um broad aqui, tem um broad por aqui, ó Vai ter dano Ah, não vai, mano Eu tô Vai, vai Pode ir Tô acelerado, mano Vai que a galera chega aqui, vai, mano O problema é quando a galera chegar Um 4 tá me batendo Olha aí, eu tô longe Vai não, vai não, vai não Vai, mano, vai Não vai não, o Guggen aqui, ó Olha o Guggen aqui, ó Ai, Jesus Ela tirou Tirou o imortal do broad, mano Vou nem fazer meu blue Já tô vendo aí direto Beleza, o problema é que a woman morreu, mano Não tem problema, eu existo Então, bora Chutei pra gente Tira o panda Boa Sai da range da ult dele, mano Caraca, eu tenho que ter outro lord, mano Ou se a gente esperar outro lord, que eu acho que a gente perder Minha ult volta em 10 O que você tá insinuando? Porque o lord não vai adiantar, mano Tem um zilong, ele segura tranquilo Não, não precisa ficar a base, não Não, deixa ela lá, deixa ela lá A Wall-1 vem com a gente E a Wall-1 vem com a gente Que você não segura lá Porque o Guggen tá puxando a tope, hein? Mano, você é seu lado, você é seu lado Nada, relaxa Pega o Zona Moitek Sim, o broadzão tá vindo pra cá, ó Tá aqui já Eu não vou passar por aqui, não, amigão O cara tá chegando Eu tô segurando Boa Morri Só recuo agora, mano Eu morri, o Guggen me tirou O broadz vai me tirar aqui, mano Corre, 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 corre Ah, mano, o cara ainda me ultou Mas tá bom Ah, o cara ainda me ultou Ixi, dava bom Tá bom, Akai Não sabia que você tava aí não, né? Cadê? Vai, vai, tira Tira o oráculo Pra um monte de eles Põe a vara da rainha de gelo aí Primeiramente Só pra começar, cara Calma Calma Ficuda no panda Bora, galera Ele saiu com a 2 Ele saiu com a 2, pô Ele saiu com a 2 Ó o top, mano Top, galera Top Ah, uma Eu vou ter que fazer protect pra ela Eles já ganharam essa moita daqui Não adianta muito não Ó, vingança Vingança Não, não Vou comprar não Mas já gastou vingança Eles tão lord, mano Tão lord? Tão lord Vai, dá visão lá Ah, caiu, tô Eu vim atrás do Gujan Só ele, tá ligado? Vocês brincam aí na back Continuou lord Continuou lord Continuou lord Ah, nossa mão vai com Deus Não vai não, obrigado Mano, não pode tankar não Eu tô sem flash, mano Se vocês não fizerem rápido aí Eu vou morrer Mano, olha só Olha a minha vida aqui, galera Não deu, não deu Ah, machucou Eu fui levantado Machucou Não posso tankar lord, cara Você não tava Eu tava tankando lord Depois, cara Desde o começo Olha a minha barra de vida Caraca, mano Eu fiquei segurando o Gujan E segurando o Brody O maior tempão Era pra largar Se eles largassem o lord ali A gente virasse nele A gente matava os dois Foi eu que falei Vou continuar ele aqui Mano, se eles se largassem ali E virasse nele Dava bom Mas tá bom A gente defende, pô Brody morre, hein Ó, minha vida Tem bicuda nele aqui, ó Só tem ele vivo Não, tem dois Acho que ela Sempre que tiver fazendo lord os caras chegarem Abandona o lord e briga, tá ligado? Nunca continua lord Ih, aqui é caçar calibrado É caçar calibrado Mas e a parte que o lord é o sexto player deles Que tá batendo na gente E tá batendo muito E tá batendo muito Não abre essa moita não Pelo amor de Deus, cara Putz do Cecilion Pode puxar, Catron Calma, só tava recuperando o vídeo Ah, tá Pensei que tu tivesse deixando um slow Isso aqui é um prato cheio pro Zilong, rapaziada Rapaziada Tô na maldade aqui Já foi a ult do Akai Ó o Brody aqui, na maldade O Brody ali e o Cecilion Cecilion ult Joguei pra longe Cecilion já não existe mais Bora Ele não tem nem ult, tá ligado? Tô dando lentidão no Akai, mano Bora pro Cobras Agora eu não sei se eles seguram ou não Tô falando sério, mano Acho que é GG Mano, eu vou voltar Eu vou voltar, Dani Boa, boa, boa GG, GG, GG Morri Dá GG, pro amor de Deus Tá nada GG, GG, GG Vai, 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 GG Não acredito 33 minutos de partida Porra Nunca joguei assim de show na vida Carregados O que que você fez na partida? Size O que que eu fiz na partida? Size Size Eu garanti Lorde Melhor parceiro, desculpa Ele garanti o Lorde Ele garanti o Lorde 32 minutos E é que amei É, você em compensação Perdeu o Lorde pro caçar Do cara ali Mas tá bom, né? Te garanti o outro Eu não perdi pro caçar dele Eu fui levantado Você vai assistir esse vídeo depois E vai calar sua boca Mano Bom, galera E é isso, mano Eu não jogo de show, família Mas eu fiquei com vontade De pegar o show Peguei aí A gente tentou o nosso melhor Mesmo estremendo todo aqui Passando mal já de glicose Então merece o like, né? Espero que vocês gostem desse vídeo aí Vejo vocês no próximo vídeo Beijo no coração de vocês E falo Falou